O macarrão a carbonar é um prato italiano clássico e delicioso. Aqui está uma receita básica para você experimentar. Ingredientes 400 gramas de espaguete ou outro tipo de massa longa. 200 gramas de bacon ou panceta, cortado em cubos. 3 ovos. 1 xícara de queijo parmesão ralado. Pimenta do reino moída na hora. Sal a gosto. Azeite de oliva extra virgem. Instruções. Em uma panela grande, ferva água salgada e cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, até que fique al dente. Enquanto o macarrão cozinha, aqueça uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o bacon ou panceta e cozinhe até que fique crocante e dourado. Retire da frigideira e reserve. Em uma tigela grande, bata os ovos junto com o queijo parmesão ralado e uma generosa pitada de pimenta do reino moída na hora. Quando o macarrão estiver cozido, escorra, reservando cerca de uma xícara da água do cozimento. Adicione o macarrão escorrido à tigela com a mistura de ovos e queijo, mexendo imediatamente para que os ovos cozinhem e formem um molho cremoso. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento reservada para ajudar a soltar o molho. Adicione o bacon ou panceta crocante à mistura de macarrão e mexa bem para incorporar. Sirva o macarrão a carbonara imediatamente, regando cada porção com um fio de azeite de oliva extra virgem e polvilhando com mais queijo parmesão ralado e pimenta do reino moída na hora, se desejar. Aproveite o seu macarrão a carbonara quente e cremoso. Esta é uma receita clássica e simples, mas muito saborosa. É importante mexer rapidamente o macarrão com os ovos e o queijo para evitar que os ovos cozinhem demais e formem grumos. Experimente bom apetite!